Um Jovem Urgente O Jovem quer ser adulto O que o Jovem não quer É ser como o adulto que ele tem Diante dele Um adulto quadrado Chato, que não sabe viver Moralista Preocupado muito com o dinheiro Ou só com o dinheiro Preocupado em fazer o futuro dos filhos Sem pensar que o filho não tem futuro Porque aquele adulto está distante Um adulto que cria normas rígidas Que proíbem a vida Um adulto que propõe normas religiosas Imaginem Que possibilita a vivência de tudo Menos da emoção básica O amor Um adulto realmente nada atraente Será que os jovens já disseram isto alguma vez na música? Eu quis cantar Minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os lastros no ar Soltei os tigres e os leões dos quintais Mas as pessoas na sala de cantar São ocupadas São ocupadas em nascer E em correr Mandei fazer de puro aço Nobidoso um punhal Para matar o meu amor E matei as cinco horas na avenida Sentam Mas as pessoas na sala de cantar São ocupadas em nascer Mantei plantar Mantei plantar Folhas e sonho no jardim do sol As folhas sabem procurar pelo sol E as raízes procurar, procurar Mas as pessoas na sala de cantar Mas as pessoas na sala de cantar São ocupadas em nascer Mantei plantar Música Música A visão da figura materna surgiu na música inúmeras vezes. Eu tenho a impressão que mãe é a coisa mais cantada em poesia. Como é que era feito esse tipo de prender o menino em casa, de impedir que ele desenvolvesse como objeto primário de amor? Era feita com uma dupla que ficou enormemente conhecida, o pai mandão, rígido autoritário distante, o nazistão. O indivíduo que tem normas e enquanto você viver na minha casa as normas são essas. Não pense. E a mãe bondosa, a heroína sofredora. Ela deve educar o filho para amar. E deve existir uma atitude constante de estímulo para que o filho passe a amar a uma pessoa mais do que a ela. Os jovens veriam a mãe hoje em dia, que tipo de figura materna é cantada na música jovem, com agressividade da roupa, do volume, do cabelo, que fazem com que o adulto não entenda e não ouça. Dona Anitta e Dona Helena com os Novos Baianos. Nós fizemos essa música também para a mãe da gente, viu? É a nossa... como nós vemos a nossa mãe. Na sala de visitas de Dona Anitta Tão bacana, tão bonita Dona Anitta, deu a dica Dona Anitta, deu a dica Dona Anitta e Dona Helena Dona Anitta e Dona Helena Dona Anitta e Dona Helena Mas eu saindo da parede eu vou Vou eu, Jesus Oh, Dona Anitta, você precisa bater Bater uma caixa legal Dona Anitta e Dona Helena Dona Anitta e Dona Helena Dona Anitta e Dona Helena Nem eu, nem vocês temos nada com isso Dona Anitta e Dona Helena 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 A criança dá o primeiro passo para fora de casa No desenvolvimento do seu objeto primário de amor Dona Anitta e Dona Helena Dona Anitta e Dona Helena Dona Anitta e Dona Helena Fulgander. Mova, enorme, forte, a sorte, a morte, a esperar Vultos altos e baixos que me assustavam só em olhar Pra onde eu vou, pra onde eu vou, venha também Pra onde eu vou, venha também, pra onde eu vou Faroes altos e baixos que me fotografam a me procurar Dois olhos de mercúrio iluminam meus passos a me espionar O sinal está vermelho, os carros vão passando, o ando, o ando Minha roupa atravessa e me leva pela mão Do chão, do chão Pra onde eu vou, pra onde eu vou, venha também Pra onde eu vou, venha também Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou, venha também 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 Que maldade não educa o indivíduo pra ser bonzinho e joga o indivíduo pra ser bonzinho e joga o indivíduo pra ser bonzinho. No mundo que diz que o princípio básico é amar os uns aos outros e que é uma guerra, não só distante, aqui entre nós, uma lei da selva, onde o mais forte sobrevive, onde o amor é proposto, não vivido, onde o bonzinho é destruído, onde o mal tem muita chance de vencer, onde o bom quase não existe. Ele teria muita chance se ele soubesse usar agressividade, lembra todo sentido que nós demos, usar agressividade construtivamente, agredir na defesa de seus direitos, agredir enfrentando o objeto de medo. Se o medo é uma emoção paralisante, ele usa a sua agressividade e vence a emoção paralisante e enfrenta aquilo que lhe causa medo. Ele com a sua agressividade se constrói. Educar um coroinha pra viver na selva, coitado, não dá, ele morre. O que o jovem acha da sua agressividade, da agressividade do mundo? Ele já disse isso em música? Morais, dos novos baianos, sou mais você. Sou mais você, sou mais você. Fora da trilha dos olhares com caminhão, Moro na terra, eu faço terra, eu moro na terra, eu faço terra. Eu moro na terra, eu faço terra. Sou mais você. Fora da trilha dos olhares com caminhão, Eu moro na terra, eu faço terra. Março aberto, novo descoberto, formando o movimento, o TV de presente. Passada ao vento, o museu atrasa, a troca, o som, o som, o som. Sou mais você. Sou mais você. Numa cidade tão neurotizada e que propunha, assim, uma série de coisas lindas do ponto de vista de ajustamento social, afetivo, sexual, agressivo, para o jovem que deve ser bonzinho, O que será que pensa o jovem desse tipo de sociedade? E será que ele já disse isto? Tom Zé, a gravata. Depois de muitas investigações, eu descobri que um camarada, um cidadão, para viver mais ou menos bem numa grande cidade, precisa inicialmente de três coisas. Gravatas, documentos e neuroses, para justificar, inclusive, o nosso programa. Uma dessas três peças foi homenageada com a canção minha que se chama A Gravata. A gravata já me laçou, a gravata já me porcou, amém. Um cidadão sem a gravata é a pior degradação, é uma coroa de lata, é um grande palavrão. É uma dama sem pudor, estripetez imoral, é falta de documento, é como sopa sem sal, 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 sal. A gravata já me laçou, a gravata já me porcou, amém. Tem a gravata borboleta, com o bico empinado, tem a gravata cowboy, com o rabinho duplicado. Tem a gravata de laço, que desce do colarinho, molenga com uma tripa, e se deita na barriga, a gravata já me laçou, a gravata já me porcou, amém. Ela é a forca portátil, mais fácil de manejar, moderna, bem colorida, para a vítima se aleitar. É um processo freudiano, para a auto-punição, com o laço no pescoço, e a fé no coração. A ação, a ação, a ação, a ação, a a gravata já me laçou, a gravata já me porcou, amém. E finalmente uma música que fez um enorme sucesso, que sintetiza um bocado de coisa, de denúncia, de apelo, de anúncio, e de afetividade. O Tom Zé conseguiu. Conseguiu cantar um hino de amor à loucura que São Paulo é. São São Paulo, meu amor. Com todos os protestos que inclui. São oito milhões de habitantes, de todo canto e nação, Que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor E amando com todo ódio, se odeiam com todo amor São oito milhões de habitantes, aglomerada solidão Por mil chaminés e carros, gaseados à prestação Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito São São Paulo, meu cantador, São São Paulo, meu amor Salvai-nos por caridade Pecadoras invadiram todo o centro da cidade Armadas de rouge e batom Dando vivas ao bom humor Num atentado contra o pudor A família protegida, o palavrão reprimido Um festival por quinzenas, etc, etc Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito Santo Antônio foi demitido E os ministros de Cupido Armados da eletrônica Casam pela TV Crescem flores de concreto Céu aberto, ninguém vê Pelo norte, é veraneio No rio, é banho de mar O país todo de férias Aqui é só trabalhar Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito Muito bom O que o jovem pensa da moral sexual do adulto? Será que ele já disse isso em música? E será que o adulto já ouviu? Eu vou pedir três músicas que falam sobre isto A primeira delas Curto, de véu e grinalda Baby Acompanhada pelos novos bairros Pra conhecer minha face oculta Tenho que curtir de coroa e anel Eu e grinalda na luta Santa na santa luta Virgemidade Todos os olhos da cidade Senhoras e senhoras As luzes se apagando Eu me acendo Danço, abraço, beijo Mesmo a virgem 35 Era de menor Estou nascendo pra cada minuto E andando com eles um minuto Pra conhecer minha face oculta Tenho que curtir de coroa e anel Todos os olhos da cidade Senhoras e senhoras As luzes se apagando Eu me acendo Danço, abraço, beijo Mesmo a virgem 35 Era de menor Estou nascendo pra cada minuto E andando com eles um minuto Pra conhecer minha face oculta Tenho que curtir de coroa e anel Estou nascendo pra cada minuto E andando com eles um minuto Estou nascendo pra cada minuto E andando com eles um minuto Estou nascendo pra cada minuto Pra conhecer minha face oculta Tenho que curtir de coroa e anel Estou nascendo pra cada minuto E andando com eles um minuto Tom Zé, a música da vovó Ah, depois que esses caras fizeram essa cantiga Eu disse que ia fazer uma canção pra proteger a família brasileira dessa agressão E fiz uma música que se chama No Tempo da Nossa Vovó No bom tempo da nossa vovó Quando o mundo era muito diferente A moda era valsa e quadrilha E as mocinhas rezavam somente Todo casamento era feito por papai Moça não saia nunca com rapaz Não se divertia nunca não morava Dizem que naquele tempo tudo era inocência A mocinha andava com muita decência Não fazia olhares nem se rebolava É engraçado, tipo de atitude do adulto diante do jovem em função do desenvolvimento sexual O jovem deve chegar a ser adulto, isto é, ele deve chegar a amar sexualmente E se realizar sexualmente com seu objeto amado Ele não pode ser castrado sexualmente no caminho E nós analisamos isto, viemos de uma cultura rígidamente patriarcal Patriarcal, patriarcal e moralista Entendam bem o que é moralista, não é alguém que tem normas morais não É alguém que se coloca como bom nas suas normas morais não aceitando nenhuma proposição diferente E talvez não seguindo as próprias normas morais Uma dupla moral que diz O jovem do sexo masculino deve Entenda, isto não é uma proposição cristã É uma proposição social É como existe O homem do sexo masculino deve ter relações sexuais antes do casamento A mulher, jovem do sexo feminino, não deve Não pode, em hipótese alguma E foi proposto aqui que Primeiro as normas são assim absolutamente Rígidas, não explicadas, antigas Então se deve pecar contra a castidade, concordo Se explicar o que é pecar contra a castidade Isto evolui com a história Isto evolui com a geografia Para desespero de alguns em dois mil anos Se evolui alguma norma, não? Pelo menos as de trânsito Mas o adulto que tem esta duplicidade moral Vergonhosa, na minha opinião De propor para o seu filho e a sua filha Duas coisas diferentes Quando vê o jovem colocar em dúvida A proposição de ajustamento sexual Que ele, adulto, imoral, tem Diz, o jovem imoral quer partir para a bandalheira Dois mutantes Quem tem medo de brincar de amar Sentado à noite na porta da mão De propor para o seu filho e a sua filha De antecobre na porta da mão É a minha vida Pra o seu filho e a sua filha Deshafra-la-meu amour Venka-me-go De here Seles testem-na-me a sua filha Sem sentido Ah, hoje em dia tudo mudou Vem comigo Esquece este drama o que for Sem sentido Quem tem medo de fazer amor Fazer amor, fazer amor Quem tem medo de fazer amor Fazer amor, amor Beijando, voando Abraçando a menina Eu sou menina Sada comigo na porta da rua É a menina Deixa pra lá meu amor Vem comigo Esquece este drama o que for Sem sentido Por volta Vem agora Eu sou menina Música 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 é duro amar e educar para que ele ame a outra e não a mim, a gente consegue ser mais humano no relacionamento com os pacientes e os pais dos pacientes e com os pais todos que estão ouvindo. Eu disse inúmeras vezes aqui que essa história do homem dizer que ele trabalha por causa da mulher é mentira, certo? Mas minha esposa sabe que eu sou a única exceção. Bom, a gente tenta, às vezes pega, não? Calma. Equipe, a equipe de trabalho eu gostaria de agradecer bastante, eles montaram isso tudo, montaram e possibilitaram que isto aqui se tornasse uma realidade. São diversas pessoas, Walter Durst eu acho que simboliza essas pessoas todas. E um pessoal, como eu estou indo pela ordem crescente de importância, eu gostaria de agradecer enormemente ao pessoal da técnica aqui da televisão. E aos músicos, compositores e cantores, que são dignos de todo o meu respeito, porque fazem algo de muito sério, transformam a nossa vida em algo alegre e feliz. Bastante alegre, bastante feliz em função da existência de vocês. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música